O trabalho incompleto da operação Tapa Buracos se volta a moradores do bairro Boa Vista, em São Carlos. O serviço de obras foi até a rua Martin Luther King, tapou alguns buracos na pavimentação, mas deixou outros de lado. Até o momento, ninguém voltou ao local para avaliar ou terminar o serviço. E o Murilo Molinari tem mais informações ao vivo de São Carlos. Murilo, boa noite. Boa noite, Zanuelo. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente, a equipe Tapa Buracos contemplou essa rua para recapiá-la, fazer o tapa-buraco delas, que estava em situação crítica. Mas o serviço foi feito pela metade. Falando mais sobre esse assunto, estou com o Damião, que é morador aqui do bairro, e está pedindo novamente para que a equipe volte até aqui e termine o serviço. Boa noite. Boa noite, Murilo. Com certeza. Foi um serviço, na verdade, que não foi concluído. Serviço feito pela metade, como vocês estão mostrando aí. É uma rua que se trata, onde passa ônibus coletivo. Tem um tráfego intenso, inclusive até promessa do próprio prefeito municipal que essas ruas seriam todas recapiadas. Aqui não se trata nem de recapiamento, se trata de um tapa-buraco, como você pode mostrar aí. Você vê que fizeram o serviço a partir da Travessa 7, pararam aqui e continuaram da próxima esquina ali. Ficou um espaço mais ou menos de uns 20 metros e ficou aqui, ó. Está aí pedras aí para tudo quanto é lado. Os carros, quando passam, podem provocar de repente até um acidente, porque tem que fazer um zigue-zague para desviar do buraco. Está um caos essa rua aqui. E vocês procuraram a prefeitura e o que vocês tiveram como resposta? Sim, entramos em contato com a prefeitura. O que eles nos alegaram é que não foi feito esse serviço devido ao veículo que estava no local onde ia ser feito o tapa-buraco. Isso aí não procede, porque eu estava na minha residência nesse dia. Inclusive, eu até perguntei para eles a hora que eles saíram daqui. Era às 3 horas da tarde. E eles passaram para mim que no dia seguinte eles iam fazer, continuar o recape. Perdão, o tapa-buraco. Só que até hoje já fazem 8 dias e não apareceu ninguém até hoje no momento. E a quantidade de pedras aqui é enorme também, né? Enorme. Você mesmo, como você pode ver, a dificuldade é enorme aqui. E a gente, moradores, a gente fica indignado, porque a gente paga nossos impostos em dias e é complicado, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Ok, Damião. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Esperamos que realmente a equipe possa voltar aqui e concluir a obra. Nós procuramos a Prefeitura para falar sobre esse recapeamento. E eles nos informaram que eles vão voltar até aqui nos próximos dias. Eu volto com você nos estúdios, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos. Hoje aí o senhor Daniel participou com a gente. E os moradores do bairro Boa Vista esperam pela conclusão do serviço da Operação Tapa Buracos.